Imóveis de luxo em São Conrado, na Zona Sul, e na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, eram alguns dos investimentos feitos por NEM para se livrar do fisco. A Polícia Federal vem investigando um suposto esquema administrado pelo criminoso. O objetivo da ação é cortar o fluxo financeiro do tráfico, confiscando bens e bloqueando contas bancárias. No caso do ex-chefe do tráfico da Rocinha, a Polícia Federal já teria identificado mais de oito empresas e cerca de 20 contas de banco. As investigações mostram que NEM usava parentes e amigos como laranjas nos negócios criados para lavagem do dinheiro obtido com o tráfico de drogas. Na lista de empresas de fachada, tinha lava jato, fábrica de gelo e até restaurante. NEM foi preso no início de novembro, quando tentava fugir escondido no porta-malas de um carro. Ele chegou a oferecer um milhão de reais aos agentes em troca de sua liberdade. Poucos dias depois, a Rocinha foi ocupada por forças policiais, dando fim ao domínio que NEM exerceu na comunidade por mais de seis anos.